O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União resolução que vai permitir que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, aumente o investimento na educação infantil nos municípios brasileiros. O aumento será de 15% para creches e 5% para pré-escolas, ambas as modalidades em tempo parcial. Há mais de quatro anos não se revia esses valores e com isso os municípios ficavam com muito mais dificuldade. Então aqui tem um passo importante, tanto o simbólico de valorização da educação infantil no Brasil, que é fundamental e o financiamento precisa chegar, mas também é importante e prático para os municípios que hoje têm um peso muito grande e que precisam de apoio. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, Alessio Costa Lima, aprovou a mudança para as duas modalidades da educação infantil, que já passam a valer em 2019. Se nós queremos ter uma educação de qualidade, nós queremos sim começar a investir mais e melhor na educação infantil. Música Música